Atenção, todos os jogadores. Não é uma série de zumbi, mas Maurem Xavier está aqui. Oi Maurem, tudo bem? Não é uma série de zumbi, mas as pessoas morrem. Mas deixa assim. É, não morre, né? Aliás, é uma das reclamações. Reclamação não, não é? Mas tem gente. Surpreendentemente, tem gente surpresa com isso. E aqui com a gente também, Thiago Basso, dessa vez na frente dos microfones. E aí, Thiago, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Foi interessante assistir essa série aí, os dois primeiros episódios eu vi. Pouco mais que o Márcio, mas já deu para ter uma ideia do que é. A gente está fazendo esse misterinho, nem tem porquê. A gente vai falar hoje sobre Squid Game, o desafio. Na verdade, que é Round 6, né? Round 6, o desafio. Que é um reality show baseado na série, né? Do Round 6. A gente está fazendo o programa em meio à série, tá? Porque a Netflix lançou aí a primeira leva de cinco episódios. A gente está gravando hoje, dia 28. Amanhã, dia 29, quando esse episódio já estiver disponível, essa nova leva de episódios já deve sair também. São mais quatro. E aí, no dia 6, tem o último episódio. Não tem muito sinopse aqui, né? Porque é um reality show em que começa com 456 pessoas e, em tese, né? A gente não sabe como é que vai acabar, mas parte do princípio que vai acabar com um vencedor. Ao contrário da série, ela não tem trama, né? Quer dizer, não tem uma trama... Não é roteirizada, assim, com historinha. Então, é basicamente um reality show mesmo, assim, desse estilo. Que tem aos montes aí, mas a gente vai discutir se... Se ele é mais do mesmo ou não. Antes, lembrando que... Quem nos ouvia aí pode deixar tanto a notinha ali no Spotify e na Apple. Pode deixar comentário no YouTube ou na caixa de comentários do Spotify. E também buscar episódios anteriores, né? A gente tem o episódio do Round 6. Tem episódios de várias outras séries e filmes. Então, é só dar uma busca ali no Cpop. Muito provavelmente, se você está aqui e gosta desse conteúdo, a gente deve ter falado de algumas coisas que você certamente já viu. Então, vamos lá. Sobe a trilha e vamos começar a falar aí de Round 6 do Desafio. Bom, Round 6 do Desafio. Eu dei uma última busca agora antes de gravar esse programa. E ele continuava número 1 no mundo na Netflix, nas séries, né? Aqui no Brasil, ele tinha perdido lugar nessa terça-feira para uma família normal, eu acho, uma coisa assim, que é uma minissérie de crime. O Maureen aqui diz que é legal. Mas ele continua muito forte. Ele estava em primeiro lugar no Brasil desde então. Continua na primeira posição em mercados importantes aí, como Inglaterra, Estados Unidos. Na Europa tem vários lugares onde ele continua em primeiro. Como eu disse, é um reality show com algumas das mesmas provas do filme, do filme, né? Da série, que é lá de 2020, 2021, 2020, né? É da pandemia, né? Aquela época que ficou meio borrada nas nossas memórias. A série foi um sucesso estrondoso, maior sucesso até então na Netflix. Cresceu o número de assinantes da Netflix por causa daquilo. 2021, o Maureen me mostra aqui. Foi uma série que fez muito sucesso de público e também algum sucesso de crítica. A nota dela não é tão boa assim. Eu estava dando uma olhada ali no Metacritic, a nota média dela é 69. Mas se a gente for ver premiações, eles foram indicados para alguns prêmios importantes, tipo o Globo de Ouro e o EMI. E no EMI, eu fui buscar até aqui, eles ganharam alguns prêmios importantes, tipo o ator principal, que é o Lee Young Jae, ele ganhou o EMI de Melhor Ator num ano em que tinha o Brian Cox e o Jeremy Strong do Succession, né? A série também ganhou, nesse mesmo ano, o EMI de Melhor Direção, de novo no ano em que tinha três episódios de Succession, e era a terceira temporada de Succession. Ou era a segunda? Não. Não, terceira, né? Agora, enfim, seja a segunda ou a terceira, em qualquer uma das temporadas o Succession era muito boa. Então, assim, a concorrência era muito grande. Os produtores agora não são os mesmos produtores da série original. Quem produz esse game show é Lee's Oaks, que tem no currículo, e aí a gente já vai entender um pouco qual é a vibe. Tem de férias com o ex, Estados Unidos, e Kitchen Nightmares, que também é aquele reality de culinária, com o apresentador quase matando os concorrentes e tudo mais. Mas, enfim, a estrutura é basicamente a mesma da série no seu cerne, que é várias provas vão acontecendo, e aí, na série, as pessoas vão morrendo, né? Quem perde morre. Aqui as pessoas, pelo menos na primeira prova, né, da batatinha frita 1, 2, 3, que, né, red light, green light, batatinha frita 1, 2, 3, tem lá um mecanismo que eles botam ali por dentro da camisa e aí explode quando eles, só pra fingir um tiro e tal. Aí, mais adiante, não tem. Eles são eliminados e eles só saem caminhando pela porta mesmo. Ninguém morre. Tem muita gente sendo pega de surpresa, achando que é uma continuação. Não, não é uma continuação do Round 6. É um derivado. Mas, enfim, é... Acho que a gente pode começar pelo Thiago, né? Já que eu e a Mora e vimos os cinco episódios, e depois a gente vai entrar em semi-spoilers, né? Porque spoilers dá até a metade. Mas, enfim, Thiago, diz aí o que tu achou, o que tu gostou, não gostou. Tu diz aí que não era uma continuação, mas teve momentos, assim, que eu me peguei numa sensação, assim, ah, eu tô criando uma tensão por causa do que o cara tá vendo ali. Tão parecido com a série que é melhor ver a série, de tanto que remete. Eu achei bacana a forma como foi montado, assim, né? Ficou uma coisa bem épica, assim. Só que eu não consegui criar muita empatia com os personagens que estavam... Com aqueles participantes, né? Só o Curizinho, aquele cara com a mãe dele, eu achei bacana, né? Que os dois estão sempre juntos. Mas achei, inclusive, era um comentário aqui na multimídia que tava tudo muito, parecia muito... Uma coisa meio roteirizada, assim, não tava exatamente muito natural, assim, o comportamento de todo mundo ali. Mas, por outro lado, conseguiram criar cada jogo, assim, cria uma tensão, assim. Tu fica torcendo por um ou por outro, assim. Só que tem umas partes que eu achei bem, tipo, que se tirasse aquilo, daria uma dinâmica maior, assim. Primeiro é aqueles diálogos que tem entre os jogos, assim, umas coisas bem, sabe, desnecessárias, assim. Parece que estão ali só pra... Mas os jogos em si, eu acho que estão... Até que se o objetivo era criar uma tensão, fazer o espectador se sentir tenso, Eu só acho que, nesse sentido, teve sucesso. Acho que a edição foi o que eu mais gostei, assim, desse reality, né? Mão, né, Xaviana? Pois então. Eu acho que acaba tendo, né, Tiago, uma das características, que é quando é muita gente, fica difícil querer criar empatia. Mas, sim, dá pra notar que eles, a produção, escolheu alguns. Não sei se foi naquela coisa de entrevista depois do primeiro... Depois da primeira rodada, já que acho que mais da metade foi eliminado na Batatinha, 1, 2, 3, que o Carlos citou. Então, tem alguns personagens que eles ficam tentando se dar uma evidência, tentar dar uma história pra exatamente trazer uma certa humanidade pra aquilo que tá acontecendo ali das provas. Mas é interessante quando a gente vê que... Uma das polêmicas, quando surgiu a série original, era do impacto, ou, abre aspas, da facilidade dos jogos. Ah, não, mas é simples. Ou a possibilidade de competir quando se tem dinheiro de verdade. Porque, quer dizer, todo aquele contexto daquela crítica social que tava por trás do seriado, ela tá presente, de uma certa maneira, no reality show, no momento em que tu tem pessoas que tão ali por causa do dinheiro, com os seus dramas, com as suas próprias vivências, querendo chegar ao prêmio. A diferença é que, na série, elas morriam, né? E, como o Carlos citou antes, nesse caso, elas não morrem, elas estão vivas. Algumas, talvez, não muito bem. Mas isso a gente conversa um pouco depois. Assim, o modelo de reality show, na minha opinião, de quem já viu muito, ele já tá bem desgastado. Porém, eu acho que ele traz uma sobrevida com essa questão das provas e de tu ter uma eliminação mesmo, que tem algumas manifestações que, enfim, que eu li nesses últimos dias, de que tem um possível favorecimento a um ou outro personagem, a um ou outro participante. É interessante ver algumas narrativas que a série se propõe a vender e elas acabam ruindo. E algumas de umas maneiras até o tanto curiosas, né? Tu fica pensando assim, nossa, aquele lá, o Fortão vai cair numa prova pesada e, na verdade, não é bem isso, né? Então, eu acho que pra diversão, pra distração, assim, ele vale. E eu acho que o sucesso tava bem dentro da lógica do seriado anterior. Do seriado, né? E de muitas pessoas que, acho que, realmente, não entenderam que esse era um reality show baseado no seriado. Talvez seja um pouco complexo. Enfim, mas aí tem mais coisas pra falar que fica pra depois. Eu tô vendo aqui, eu acho engraçado que o Wikipedia tem um serviço completo, assim, do nome dos participantes que ainda estão na disputa, os que já foram eliminados, em qual prova eles foram eliminados. É tipo uma súmula da coisa em si. Bom, vamos lá. Cara, eu acho que tava caindo de maduro pra fazer nessa série. Precisava? Não, não precisava. Mas, assim, tem tanto reality pior, assim, tem tanto reality igual, assim, cara, esses realities de culinária, cara, todos os de show, né? Eu nem falo os programas de culinária, falo só os realities. Cara, todos mesmo meio que adotaram a mesma fórmula, assim, ou é um chefe apresentador que é mauzão, ou tem dois ou três, e um é mauzão, o outro é legal, tal, é o policial bom, o policial mal. Assim como agora, acho que... Agora não, né? Porque já faz um tempo esses realities de pegação, né? Que seja aqui no Brasil o casamento às cegas, aí tem o de férias com o ex, agora é o de férias com a sogra do... Como é que é? Junto com a sogra? Cara, enfim... Eles vão cavando o fundo do poço e sempre sai algo novo, assim, e pior, assim. E o mais incrível é sempre tem mais audiência, assim, cara. E é sempre a subcelebridade da subcelebridade, assim. A gente tá acostumado, por exemplo, com o Big Brother, que já são subcelebridades, assim. E, tipo, pega esses de férias com o ex, é o sub, sub, sub... Eles viram subcelebridade depois de participar ali, cara. Então, assim, dentro desse contexto, tava meio caindo de maduro porque era um... Uma série... Que... Além da crítica social... Não sei se tinha uma crítica ou não ali aos programas de reality, mas os jogos estavam caindo de maduro pra alguém sugerir... Disse, olha, vamos fazer isso às ganhas. Mais ou menos às ganhas, né? Porque, como a Maureen disse ali, as pessoas não morrem. E, assim, ele é muito bem editado, que nem o Thiago falou, assim. Os episódios, eles têm o quê? Entre 50 minutos, mais ou menos, né? Por aí. Não chega a uma hora. E eles têm um negócio que todo reality de streaming tem, que é quando chega no finalzinho ali e ele deixa um gancho pra tu querer ver o próximo. E tu acaba vendo, cara. Então, eu não sou muito de maratonar, mas isso aí, até porque era curtinho, tu... Não digo ver tudo, assim, mas tu vê uns dois, três seguidos, assim, porque tu quer saber que diabos vai acontecer. A questão do roteiro, eu entendo ali o que vocês falaram e eu tenho um pouco de curiosidade pra saber como é que eles montam isso. Porque eu tenho a impressão de que eles vão entrevistando todo mundo, tipo assim, com o mesmo peso. E aí as pessoas que caírem muito cedo, tipo assim, foda-se, essas entrevistas nem vão pro ar, assim. E eles vão dando mais destaque pra quem vai passando, assim. É óbvio que eles... O programa vai desenhando heróis e vilões, assim. Eu não vou saber o nome... Deixa eu me valer aqui da Wikipedia. É o 432. Eu não vou saber o nome do 432. Gary, sei lá. 432. Nos dois, três primeiros episódios, fica meio evidente que ele é o vilão. E ali que eu passei a gostar da série, porque, assim, chega no terceiro episódio... E ele... Vamos dar spoiler, né? Porque, enfim... Vai lá, aviso de spoiler, mas, enfim, spoiler. Chega no terceiro episódio e ele já é eliminado. E aí tu pensa assim... Opa! Legal, cara. Vou fazer uma relação muito exagerada, assim. Morreu o Joffrey, cara. Morreu o Joffrey no começo da temporada do Game of Thrones, sabe? O vilão que tu achava que ia lá adiante, assim. E aí eles botam outros personagens. Não, agora o protagonista vai ser esse aqui, cara. E aí eles dão o protagonismo para a pessoa e tu diz, bom, agora... A pessoa é eliminada logo em seguida. Então, assim, eles vão subvertendo a expectativa dos outros realities, assim. Eu acho que isso ele faz diferente. Porque, cara, tu pega outros realities e tu vê direitinho, assim, cara. Segundo episódio, tu já sabe pelo menos quem são os finalistas. Tu pode não saber quem vai ganhar, mas tu sabe quem são os finalistas. Já tá na cara. Esse aí, eu confesso que eu não sei, cara. Tem gente que destacou no quinto episódio que eu acho que só foi aparecer no quinto episódio. Tipo assim, tem uma menina lá que ela elimina... Ela pode eliminar três, assim, cara. E ela parece muito sacana. Mas se tu parar para pensar racionalmente... Tipo assim, o cara... Ela foi junto com o cara, assim. Eram cinco pessoas que são os... Se voluntariam lá para... Para uma tarefa que não se sabe qual é. E aí cada um tira uma caixa surpresa e pode ter uma vantagem ou eliminar alguém ou ser eliminado. E aí sim, tipo... Aquelas alturas do campeonato é algo corajoso porque pouco antes alguém tinha atendido o telefone que não é o Big Fone e tal, mas foi eliminado. Então tava naquela... Vamos, não vamos, vamos, não vamos. E eles foram. E tu pensou assim... Bom, fechou um grupo ali, né? Eles vão ter pelo menos entre eles alguma unidade. E aí o cara que tá do lado dela abre a caixinha ali todo cagado de medo e diz, não, você tem uma vantagem. E aí o cara volta para o grupo, assim. Comemorando. Comemorando. E aí chega a vez dela e ela diz assim... E ela diz, não, você tem que eliminar três. Ela diz assim, é o primeiro que ela elimina, o fulano de tal. Porque ele tem uma vantagem. E o cara olha, tipo assim, que porra é essa, sabe? E aí depois ela elimina o senhor lá também, de 69 anos, que tu achou que, pô, vai ser o cara que, né... Vai ter aquela relação com a série que no final das contas o cara é o... O criador, barra vilão e tal. Então assim, eu acho interessante como ela te prende e como ela subverte alguns clichês do gênero, assim. É algo que vai ser lembrado no final do ano? Bom, nós já estamos no final do ano. É algo que tu vai lembrar daqui a dois meses? Não. Não é. É mais um reality. Mas é indolor, assim. Eu entendo o sucesso e estou esperando aí os cinco episódios que eu quero saber quem é que vai ganhar. Adorei a parte do indolor. São mais cinco que faltam? Não são mais quatro? Então, essa acho que é a parte que, de uma certa maneira, tu vê que, sim, eles devem ter entrevistado todo mundo. E como, por exemplo, assim, eu fiquei chocada na primeira prova com a eliminação de tantos que tu fica pensando assim, nossa, levaram toda essa galera até o Reino Unido, que, inclusive... E era só uma prova de correr e ficar parado. Então, correr e ficar parado. Imagina. Então, tu fica naquela coisa assim, nossa, foram tantos assim, eles, sim, tiveram que entrevistar todos. Deveria ter um perfil e tal. Mas eu acho que tem uns, até porque ser contraditório vale a pena seguir. Entendeu? Tipo, como eles já deveriam ter feito a edição, muito bem feita, inclusive. Já com algumas peças no lugar, fica interessante tu ver, tu pegar um recorte de uma pessoa falando mal de uma situação e ela ser, tipo assim, o karma voltar na prova seguinte, assim, como aconteceu. Então, eu acho que tem algumas coisas que até para ajudar a narrativa faz bem. Nem que seja a escolha, né? Outros personagens, e eu acho que isso é normal de reality show, ter os personagens caricatos, né? Tem ali aqueles que estão ali na busca da fama ou na busca de alguma tentativa de visibilidade. Mas eu concordo, eu acho que é uma série indolora para uma diversão, assim. Diversão, acho que eu não sei o termo. Eu acho que seria mais um processo de distração. Boa. Eu estou... Assim, e ela te dá uma satisfação rápida, porque os vilões não duram muito, né? O Fortão lá, o 432, que eu não vou lembrar o nome, cara, ele é meio asqueroso, assim, cara. E ele baila logo em seguida. Aí tem o outro aqui, eu não vou lembrar o nome, tá? Então eu vou dar só as características e talvez eu esteja sendo preconceituoso aqui, mas não é a intenção, prometo. O italiano aquele, cara. O italiano também é insuportável, cara. E o que rouba... O cara que rouba comida, velho. E aí tu fica assim, putz, esse cara é uma mala, assim. E também o cara é eliminado logo em seguida, lá. Então, assim, ele te dá essa recompensa rápida. Agora, tem algumas coisas ali que, para mim, é... só se explica na... Tô tentando achar um termo... Ah, vai lá. Na burrice mesmo das pessoas ali. Tem umas provas que, assim... Tem algumas estratégias ali que me parecem óbvias, assim. Tipo... A partir do momento em que tu pode eliminar alguém, o que tu tem que fazer ali é ser o mais invisível possível, cara. E tem umas pintas que eles tomam adianteira em qualquer coisa. Cara, tu vai virar alvo em dois minutos, cara. Assim como outra coisa que eu não entendo. Primeiro que, para mim, está mal calculado a quantidade de dinheiro que cai naquele globo lá. Porque falta metade do episódio, falta metade da série, e o globo já está praticamente cheio. Segundo, é 10 mil dólares a cada eliminação. E aí eles ficam dizendo assim, nossa, agora já está em 3 milhões. Ah, quanto vai chegar? Cara, se são 456, vão ser eliminados 455. Tu não precisa esperar o último ser eliminado para fazer essa conta. Não tem um mistério de quanto vai dar de dinheiro, sabe? Mas, enfim, tem umas coisas assim que não... Mas o que deixa não é real a coisa. Mas... Não sei, cara. Eu acho divertido, mas é meio guilty pleasure, assim. É meio Claudinho em bochecha, assim, cara. Eu sei que não é tão bom, assim. Se bem que eu acho que Claudinho em bochecha é bom. Mas, enfim, talvez não seja o melhor exemplo. Mas é guilty pleasure, assim, cara. E descartável. Eu fiquei com uma impressão logo no começo, em comecei a votar, você está falando uma grande bobagem, eu me corto depois, que a série é coreana, né? Me chamou a atenção que foi o Reino Unido que teve a ideia de fazer, uma coisa assim meio... Ah, é apropriação, né? Não admito que uma coisa coreana faça sucesso e não seja ou americana ou europeia, assim. Fiquei com essa impressão, assim. Mas, de qualquer forma, não é uma continuação, né? Acaba valendo por ela mesma. Mas com todos esses detalhes aí que vocês mencionaram aí. Eu fiquei pensando, assim, mas não é uma característica só dessa série, assim. Mas eu fiz alguma relação com alguns jogos, até, e tal. Por que as pessoas se fascinam tanto? Principalmente esses jogos de sobrevivência, tá? Porque tem outros, assim, sei lá, o reality da culinária. É, mas o de férias coesa... É uma sobrevivência. Tá, mas eles têm uma... Eles têm um vencedor? Eu nunca vi o de férias coesa. Não. Ali, o vencer se vence em outras regras. Tá. O vencer é tu sair de lá com um exame de DST limpo, assim, né? Bom, mas, enfim, tem outros que... Tem outros programas de reality desse estilo que é, assim, um monte de gente e tem um sobrevivente só. Que é, basicamente, a mesma estrutura, sei lá, do PUBG e do Fortnite, assim. Se tu pegar. O que que vocês acham que fascina tanta gente de ter, assim, sei lá, um show com 100 pessoas, 200 pessoas e tu ficar olhando 299? Não é que tu fica só vendo quem vai ganhar, mas é um lance meio de testemunhar 299 perdendo, assim. Tu quer ver 299 formas diferentes de derrota? Qual é a... De onde tu acha que veio o fascínio disso, Tiago? É, acho que é exatamente isso. É tu ter a mesma reação que eles tiveram quando no primeiro jogo morre um monte de 200, não sei quantas pessoas. E tu fica aquela cara de, meu Deus, foi tudo isso, assim, eu acho que é uma coisa meio sádica do ser humano, assim, de querer ver a pessoa se dando mal e tal. E o fato de ser com jogos infantis, né, acho que traz toda uma coisa meio irônica, assim, de o quão desafiador é, mas, ao mesmo tempo, é um jogo infantil, né? Então, fica uma... Fica uma coisa meio ambígua, um sentimento meio dúbio, até, eu acho. Mauro, levando em conta que a... Nada a ver com idade, tá? Vou deixar claro aqui. Mas só levando em conta que tem lá dois participantes que é mãe e filho, né? Levando em conta que ela já foi editora do New York Times. Te pergunto, a mesma questão ali que eu fiz pro Tiago, e já um adendo, tu participaria de um jogo desse? Nossa, agora ficou... E um outro adendo, até que fase tu acha que iria? Então, eu acho que essa pergunta, ela responde parte da curiosidade das pessoas de assistir. Entendeu? Que é aquela coisa assim, nossa, mas, olhando uma série que é ficção, que tem um roteiro, em que tudo é bem ensaiadinho para tal, como seria na vida real? Né? E se realmente fosse? Eu acho que é o... O ainda que encanta um pouco no BBB, sabe? Apesar de ter uma expectativa e de ter uma expectativa de que haja um roteiro, de que haja trajetórias de personagens, quando eles entram lá dentro, só Deus sabe o que acontece. E tu não vê a mesma coisa em outros até realities, né? Então, eu acho que é isso, essa possibilidade do que vai saber o que vai acontecer, que torna curioso. Ou, por exemplo, que nesse caso tornou curioso, porque a série, tu tem um roteiro já firme, tu tem ali quem que vai estar e como que eles vão ir se despedindo, vamos dizer assim, da série. E nesse caso, não. Nesse caso, é muito mais, é a surpresa e são as apostas. Eu não sei se eu participaria, sinceramente. Porque eu acho que a parte mais difícil não... Seriam, sim, seriam difíceis as provas, não é isso. Mas eu acho que o problema de convivência com tanta gente diferente, isso deve ser um fator complicador bem elevado, assim. E eu acho que, agora, para complementar, tem as informações de pessoas que saíram super estressadas ou super, com desgaste emocional muito grande, porque, apesar de, até agora, ter ido ao ar cinco episódios, não é bem assim, né? Não significa que foram cinco dias, não significa que as provas duraram pouco tempo da maneira que fica na edição. Então, dá para dar uma noção de que não é tão agradável assim. E tem um noticiário aí dizendo que tem gente que vai processar porque teve lesões. Estou muito curioso para ver esses cinco últimos episódios, porque até agora não tem nada que minimamente possa gerar uma lesão. As pessoas lambendo biscoito, alguém vai o quê? Lesionar a língua lambendo biscoito? Mas tem uma coisa que eu achei bem interessante, que eles estavam comentando, foi a primeira prova. Porque, primeiro, a prova, ela dá a entender que ela durou cinco minutos. E que, na verdade, ela não durou cinco minutos, ela durou algumas horas. Principalmente essa coisa da morte dos personagens, a pausa que ela faz ali para os personagens morrerem e irem saindo. E as condições climáticas do local. Diz que era extremamente frio dentro do estúdio. E o que até condiz, porque chamou a atenção que tinha algumas pessoas que estavam com a mão no bolso e tudo mais. O que pode vir a complementar. O problema é edição climática e não pode ser no Rio Grande do Sul. Tinha uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que era do background de cada um ali. Que a série bem ou mal dá. E ali é muito superficial. Acho que isso que pega um pouco o que o Thiago falou ali no começo, de não conseguir criar empatia com as pessoas. As informações que tu tem delas são do jogo, né? E ali, tu tem uma informação que outra, assim, ah, que nem a senhora essa, ah, ela era editora do New York Times. Fulano de tal era... Tu tem um currículo, tu não tem informação das pessoas. Que a série te dava, assim, olha, fulano tinha problema com a irmã, fulano tinha o pai, não sei o que, isso e aquilo. Ah, o cara tem que pagar as dívidas, não sei o que. Ali, tipo, é meio que todo mundo na mesma, assim. Todo mundo quer ganhar dinheiro, cara. Não tem... imagina. Faz isso aqui, tem as piadinhas já do Netflix, né? Tu faz uma edição do Brasil, o cara vai se matar pra participar daquilo ali. Vai realmente esfaquear e matar o outro, como aconteceu na série. É, então tem isso. Ah, é, né? Só pra lembrar, assim, dos jogos... De novo, né? A gente tá no quinto episódio. As provas que tem na série e tiveram no jogo. É a primeira ali, a da boneca. Depois, a do biscoito. Aquela que tu tem que cortar o biscoito sem quebrar. E o final do quinto episódio é um cliffhanger ali pro sexto, que é a prova da bolinha de gude, né? Que tu escolhe a tua dupla, lá, tu vai lá, querido, comer um piquenique. E agora é o seguinte, daqui a pouco um de vocês dois vai eliminar o outro. Que é uma parte do seriado bem tensa. Acho que era isso, né? É uma série que tem muito a desenvolver também. Até porque não acabou, talvez. Dependendo, a gente vê se a gente volta pra falar do final ou não. Acho que a gente também não vai dar notas, né? Porque é uma obra inacabada ainda. Então não faz muito sentido. Então vamos pras dicas da semana. Que sempre o Márcio começa, pra dar tempo dos convidados, se lembrarem de que tinha uma dica da semana. Mas não tem o Márcio. Então trilha da dica. Maura e Xavier vai ser o Márcio hoje. E qual é que vai começar? Eu vou aproveitar o gancho. Vocês estavam lembrando. Eu não terminei de assistir ainda. Mas eu adoro essas séries europeias, escandinávias, enfim. Da Netflix. Uma família quase perfeita. Ela está nos tops, tops nos últimos dias. Ela é uma minissérie. Tem seis capítulos, mais ou menos uns 50 minutos cada. E ela tem muito daquele perfil de série que ela tenta te entregar uma coisa pra te dar uma direção e vai te dando aquelas reviravoltas ou vai tirando aquelas camadas, assim. Essas reviravoltas deles são menos clichês, que nem as americanas. Então esse é um ponto do qual eu gosto muito dessas séries. Dos seis episódios, eu já assisti quatro. E a história passa em torno da vida da Estela. E aí já começa na porrada e bomba, assim. A Estela sofre um estupro logo no início do primeiro episódio. E ela acaba presa no final do primeiro suspeita de matar o namorado. E daí a história começa a ser contada por vários pontos de vista e com vários momentos de presente e passado. O que torna... Eles sabem fazer isso muito bem, o que torna muito atrativo, assim, tu querer tirar essas camadas pra chegar até o final. E, enfim, tava liderando, né? Liderou por alguns momentos, mas pra mim ela ainda continua aparecendo como uma grande opção. Então, fica aí a dica. Uma família quase perfeita. Eu vou indicar duas séries. Uma é Depois da Cabana, que é uma série alemã. Isso, alemã. Que tem uma personagem que ela consegue escapar de um sequestro, uma criancinha. E, a partir daí, desenrola toda a investigação pra saber o que que tava acontecendo, o que que se passava nessa cabana onde ela tava. E, de certa forma, meio que... Vamos dizer, uma crítica, né? A estereótipo de família perfeita, né? Que nem diz a Maure aí, no nome da série. E é uma série bem... No final, quando tu descobre o desfecho, é uma coisa meio... Meio mórbida, assim. Meio... Bem interessante. E a outra é a da Rainha, que eu tava vendo. Mas pela... Vamos dizer, pela representação da época, que é uma coisa que eu gosto bastante. The Crown. The Crown, isso. Agora, com a morte da Rainha, tem outro contexto, né? Tem outra... Outro... Outro contexto, tu vê? E... Achei bem interessante, principalmente pela... Pela contextualização, pela... Pela representação da época. Eu tô vendo algumas séries que eu tô gostando bastante, mas como nenhuma delas acabou ainda, eu tenho receio de... de falar... Bom, é a The Curse, que é do Paramount, com a Emma Stone. Monark, que é do... Não tem nada a ver com o menino aquele que divulga fake news. É a do Godzilla, na Apple. E Rain Dogs, é uma que já tá fechada da... Da HBO, mas eu volto a falar nelas quando eu acabar. Então, eu vou falar... Vou dar como dica que... Eu achei... Eu geralmente tenho... Ressalvos quanto a reedições de disco e tal, porque pra mim é sempre... Remaster, eu não consigo... Ao contrário, a Mari tá aqui com a gente. A Mari tem um ouvido muito bom e consegue perceber... Nossa, isso aqui tá diferente. Meu ouvido pra esse tipo de coisa é péssimo. Mas algumas vezes é tão gritante a diferença que aí eu consigo perceber. E há alguns dias saiu uma versão do último álbum do Daft Punk, que é aquele Random Access Memories, que é o que tem Get Lucky. E eles lançaram a versão toda do álbum sem bateria. É Drumless Edition. Então, tu pensa... É um som eletrônico sem bateria. Por si só, eu já achei interessante a proposta. Tu vê mais a... Não sei se necessariamente as melodias, mas assim, muda muito a música. Muito. Então, pelo menos pela experiência, eu acho interessante. Tá no Spotify e em outros serviços de streaming. O Thiago vai dar uma última dica aqui pra gente terminar o programa. Falou em modificar a música. Eu acabei de ver um vídeo, um compilado, de músicas do Eminem trazidas pra uma ambientação medieval. Eu achei muito louco, inclusive. Mas não lembro o nome assim, só vi que tem ali no YouTube. O jurídico me impede de fazer o comentário que eu gostaria de fazer. Então, a gente vai terminando esse episódio por aqui. E aí, voltamos na semana que vem. Sabe-se lá falando do que é. Obrigado aí, Amaury. Obrigado ao Thiago. Voltem sempre. Um abraço e tchau. Atenção, todos os jogadores. Agora é hora de fazer o próximo jogo. Entra. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus. Por favor, entra o jogo imediatamente. O que é isso? O meu Deus! Oh, meu Deus! Deixe o jogo começar. O que é isso? O que é isso? Obrigado.